Deste total, 115.285 empregos foram gerados para o público do Bolsa Família e outros 40.802 empregos para o público do cadastro, que não é especificamente do Bolsa Família, e sim de outros programas. No acumulado de janeiro a julho deste ano, o saldo é de 1.492.214 novos empregos, acréscimo de 27,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Novamente, se considerarmos somente o público inscrito no Cadastro Único, no acumulado dos primeiros seis meses deste ano, foram 1.148.637 empregos gerados.